Maya e Mary Eu gosto de bichinhos, gosto muito deles De todos os animais Eu vou fazer dadá o zoológico Eu vou fazer zoológico Tchau, tchau! Vamos adiante! Eu gosto de bichinhos, gosto muito deles De todos os animais Eu vou fazer dadá o zoológico Eu vou fazer zoológico Tchau, tchau! Eu dou comida, dadá Eu dou comida, dadá Eu dou comida de mantal Agora está o dadá Já muito grandes Estão muito grandes Eu dou comida, dadá Eu dou comida, dadá Eu dou comida de mantal Agora está o dadá Já muito grandes Estão muito grandes Chegando Nos fugimos Nos fugimos Oh, no! Eu tenho uma ideia Oi! O que aconteceu? Vamos chamar, vamos chamar Eu vou fazer o Dadá Eles ficam bem, bem pequenos Pequenos Agora tudo está muito bem, Dadá Tudo está muito bem Vou devolver, Dadá Todos os pés, Dadá Vou devolver, vou devolver Agora eu vou, Dadá Brincar com um Dadá Somente um é que eu vou falar O que aconteceu? Com o sope vamos tentar É lindo e fofinho Agora eu quero saber Cadê o coelhinho? Ei, 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 cadê você? Quem sabe dizer? Para o mal encontrar Meu coelho Vamos! Boa, boa ideia! Onde está nosso peito lindo e fofinho? Armadilha legal Meu coelho E aí, ei, ei, cadê você? Quem sabe dizer? Como encontrar Meu coelho? Onde está nosso peito lindo e fofinho? Onde está nosso peito lindo e fofinho? Onde está nosso peito lindo e fofinho? Meu coelho E aí, ei, cadê você? E aí, cadê você? Quem sabe dizer? Como encontrar Como encontrar Meu coelho? Legal 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 Ahá Onde está nosso peito lindo e fofinho? Onde está nosso peito lindo e fofinho? Verdadeira armadilha para pegar o coelho E aí, ei, ei, cadê você? E aí, ei, cadê você? E aí, cadê você? Onde está nosso peito lindo e fofinho? Quem sabe dizer? Onde está nosso peito lindo e fofinho? Como encontrar Meu coelho? Onde está nosso peito lindo e fofinho? Com nosso peito lindo e fofinho? Com nosso peito vamos brincar É lindo e fofinho? Ficamos felizes quando sabemos Onde está nosso peito lindo e fofinho? Gosto de andar O tempo está bom Mas há uma coisa Hoje tem mosquito O que é isso? Não, não, não O mosquito me pitou Coça, coça, cotovelo Coça, coça, oh, oh, oh Papaizinho não posso Lá só vai te ajudar Gosto de andar O tempo está bom Mas é uma coisa Hoje tem mosquitos Oh, oh, papai, não, não, não O mosquito me pitou Coça, coça, minha testa Coça, coça, oh, oh, oh Minha filha não coça Lá só vai te ajudar Gosto de andar O tempo está bom Mas é uma coisa Hoje tem mosquitos Oh, querida, não, não, não Oh, mosquito me pitou Coça, coça, minha mão Coça, coça, oh, oh, oh Oh, querida, não coça Lá só vai te ajudar Gosto de andar O tempo está bom Mas é uma coisa Hoje tem mosquitos Oh, oh, papai, não, não, não Oh, mosquito me pitou Coça, coça, bochecha Coça, coça, oh, oh, oh Minha filha não coça Lá só vai te ajudar Lá só vai te ajudar Gosto de andar O tempo está bom Mas é uma coisa Hoje tem mosquitos Oh, mamãe, não, não, não O mosquito me pitou Coça, coça, meu nariz Coça, coça, oh, oh, oh Bebezinho não coça Lá só vai te ajudar Lá só vai te ajudar Até achar Até achar É cerrado Digiti, digiti, do O que aconteceu? Oh, não Digiti, digiti, do Escando atrás da porta Você não sabe onde estou Digiti, digiti, do Digiti, digiti, do Do Dois segundos Até achar É cerrado Digiti, digiti, do Oh, não, não, não Oh, não, não Digiti, digiti, do Me esconda na janela Se não sabe onde estou Digiti, digiti, do Digiti, digiti, do Três segundos Até achar É cerrado Digiti, digiti, do Oh, não Digiti, digiti, do É o mês Quando eu não show Você não sabe onde estou Digiti, digiti, do Digiti, digiti, do Quatro segundos Até achar É cerrado Digiti, digiti, do Digiti, digiti, do Oh, não Uau Digiti, digiti, do É o mês Todo é tão bem Você não sabe onde estou Digiti, digiti, do Digiti, digiti, do Cinco segundos Até achar É cerrado É cerrado Digiti, digiti, do Digiti, digiti, do Oh, que comida é essa? Vou saber agora Oh, camelo O que ele come? Camelo come folhas Que comida é essa? Vou saber agora Elefante O que ele come? Elefante Flamingo Flamingo O que ele come? Flamingo Come algas Que comida é essa? Vou saber agora Ole, ao O que ele come? Flamingo Come carne Quando ele Quando ele Quando ele Adivarmos Arroz O que ele Come Hipopótamo Quando ele Quando ele Adivarmos Arroz Sobre Animais Vamos Descobrir Let's go Que comida é essa? Vou saber agora Oh, cobra O que ele come? Cobra Come peixes Que comida é essa? Vou saber agora Leopardo O que ele come? Leopardo Come frango Fora da janela Tenho Marvari Un, dois, tres O que você vê? Un elefante Fora da janela Tenho Marvari Un, dois, tres O que você vê? Um pony Fora da janela Tenho Marvari Un, dois, tres O que você vê? Um tigre Fora da janela Tenho Marvari Un, dois, tres O que você vê? Uma chupeta Papá, esto é burrita Maia, mira por lá ventana Fora da janela Tenho Uma nuvem O que você vê? Diga bem alto Um cachorro Fora da janela Tenho Uma nuvem O que você vê? Diga bem alto Uma casa Fora da janela Tenho Uma nuvem O que você vê? Diga bem alto Um morso Eu quero comer, emagrecer Eu quero comer, emagrecer Ei, maçã Como vai? Você é saudável Sim, maçã Como se treza Vitaminas na natureza Eu quero comer, emagrecer Eu quero comer, emagrecer Eu quero comer, emagrecer Ei laranja, como vai? Você é saudável? Sim, mas sou com setreza, vitaminas da natureza Eu quero calmer, emagrecer, eu quero calmer, emagrecer Ei, pipi, como vai? Você é saudável? Sim, mas sou com setreza, vitaminas da natureza Eu quero calmer, emagrecer, eu quero calmer, emagrecer Ei, pera, como vai? Você é saudável? Sim, mas sou com setreza, vitaminas da natureza Eu gosto de jogar e de cantar Quantos marcadores eu vou usar? Um, dois, três, vou escolher Vamos ver se eu vou vencer Muito só foi divertido, a sua pele esgarrovida O papel é desenhado, isso foi arriscado Papai gosta de pintar, ele pinta muito bem Tantas caras pra usar, todo mundo vai gostar Eu gosto de jogar e de pintar Quantos marcadores eu vou usar? Um, dois, três, vou escolher Vamos ver se eu vou vencer Um desafio divertido, o garila ganha vida Do papel desenhado, isso foi arriscado Filha gosta de pintar, ela pinta muito bem Tantas caras pra usar, todo mundo vai gostar Eu gosto de jogar e de pintar Quantos marcadores eu vou usar? Um, dois, três, vou escolher Vamos ver se eu vou vencer Vamos ver se eu vou vencer Um desafio divertido, o garila ganha vida Todo papel desenhado, isso foi arriscado Mamãe gosta de pintar, ela pinta muito bem Tem tantas coras pra usar Todo mundo vai gostar Um, dois, três, vou escolher Eu gosto de jogar e de pintar Um, dois, três, vou escolher Um desafio divertido, o garila ganha vida Do papel desenhado, isso foi arriscado Um desafio divertido, o garila ganha vida Verde gosta de pintar, ela pinta muito bem Tantas coras pra usar, todo mundo vai gostar Máia e Meri Uau, isso é mágico! Uau! Mágica, poderosa, pode fazer tudo Mas será precioso uma varinha Grande e pequeno, vamos conversar Muito grande, oh, lagarto de caramba Tão grande! Mágica, poderosa, pode fazer tudo Mas será precioso uma varinha Grande e pequeno, vamos conversar Muito grande, oh, barata de caramba Mágica, poderosa, pode fazer tudo Mas será precioso uma varinha Grande e pequeno, vamos conversar Muito grande, oh, lagarto de caramba Mágica, poderosa, pode fazer tudo Mas será precioso uma varinha Grande e pequeno, vamos conversar Muito grande, oh, lagarto de caramba Mágica, poderosa, pode fazer tudo Mágica, poderosa, pode fazer tudo Mágica, poderosa, pode fazer tudo Mas será precioso uma varinha Mágica, poderosa, pode fazer tudo 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 Uau! O que aconteceu? Você é carajoso, você é forte Faça a busca, cante a canção Eu sou corajoso, eu sou forte Gosto das buscas, é dessa canção O que tem na caixa, ninguém sabe E é bolo, e quem tem algum chan Sira suas mãos, você sabe o que é Diga para nós cantarmos com você Você é corajoso, você é forte Faça a busca, cante a canção Eu sou corajoso, eu sou forte Gosto das buscas, é dessa canção O que aconteceu? O que tem na caixa, ninguém sabe E é bolo, e quem tem algum chan Sira suas mãos, você sabe o que é Diga para nós cantarmos com você Você é corajoso, você é forte Você é corajoso, você é forte O que tem na caixa, ninguém sabe E é bolo, e quem tem algum chan Sira suas mãos, você sabe o que é Diga para nós cantarmos com você Você é corajoso, você é forte Faça a busca, faz a busca, cante a canção Eu sou corajoso, eu sou forte Gosto das buscas, é dessa canção O que tem na caixa, ninguém sabe E é bolo, e quem tem algum chan Sira suas mãos, você sabe o que é Diga para nós cantarmos com você Você é corajoso, você é forte Faça a busca, cante a canção Tá legal passear, bons lugares encontrar Com bonitos desejos, mas a peleas querem morder Papai para a esquerda, mamai para a esquerda Vila para a esquerda, bebe para a esquerda Aqui está seguro, somos corajosos É para celebrar, aqui vamos ficar Tão legal passear, bons lugares encontrar Tão bonito desejos, mas a peleas querem morder Papai para a direita, mamai para a direita Filha para a direita, bebê para a direita Aqui está seguro, somos corajosos É para celebrar, aqui vamos ficar Tão legal passear, bons lugares encontrar Tão bonito desejos, mas a peleas querem morder Papai para a direita, mamai 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 para a Bonito de se ver, mas a pele as quer morder, papai para cima, mamãe para cima, filha para cima, bebê para cima, aqui está seguro, somos corajosos, é pra celebrar, aqui vamos ficar, yeah! Mãe, mãozinha, amiguinha, o que aconteceu? Eu ajudarei! Eu sou o médico, o bubu, eu pergunto como vai, farei tudo o que puder, ficará bom como nome, Com meu cachorro eu brincou, obrigada, eu vou dizer, hurraaa! Tchau! Tchau, tchau! Meu animalzinho, amiguinho, o que aconteceu? Eu ajudarei! Eu sou o médico, o bubu, eu pergunto como vai, farei tudo o que puder, ficará bom como nome, Com meu cachorro eu brincou, obrigada, eu vou dizer, hurraaa! Meu animalzinho, amiguinho, o que aconteceu? Eu ajudarei! Eu sou o médico, o bubu, eu pergunto como vai, farei tudo o que puder, ficará bom como nome, Com meu cachorro eu brincou, obrigada, eu vou dizer, hurraaa! Meu animalzinho, amiguinho, o que aconteceu? Eu ajudarei! Eu sou o médico, o bubu, eu pergunto como vai, farei tudo o que puder, ficará bom como nome, Com meu cachorro eu brincou, obrigada, eu vou dizer, hurraaa! Maia e Mary! Uau! 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 O que é isso? Debaixo da cama Isso é bom ou ruim Não tem monstros Foi um passadeiro Ficarei aqui Não tenha medo O que é isso? Debaixo da cama Isso é bom ou ruim Papai! Não tem monstros Foi um passadeiro Comigo estão seguras Não tenha medo O que é isso? Debaixo da cama Isso é bom ou ruim Isso é ruim O que é isso? Debaixo da cama E o coelho Um, dois, três Olha pra lá Vamos brincar De imaginar Uma cobra Um, dois, três Olha pra lá Vamos brincar De imaginar Uma araña Um, dois, três Olha pra lá Vamos brincar De imaginar A nuvem no céu Vai aparecer Pode dizer O que você vê Olha pra lá A nuvem no céu Vai aparecer Pode dizer O que você vê O fantasma A nuvem no céu A nuvem no céu Vai aparecer Pode dizer O que você vê O rato A nuvem no céu A nuvem no céu A nuvem no céu Vai aparecer Pode dizer O que você vê 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 A nuvem no céu Tranquilo, minha mascota, te vou salvar Manda-lhe de ir a mel, não vou parar O botão pressiona, seca a diversão Jogando todos juntos, nos custa um montão O suelo é lava, arriba rápido O suelo é lava, tem cuidado Tranquilo, minha mascota, te vou salvar Manda-lhe de ir a mel, não vou parar Oi Ok Olé Oh, sim O botão pressiona, seca a diversão Jogando todos juntos, nos custa um montão O que aconteceu? O suelo é lava, arriba rápido O suelo é lava, tem cuidado Oh, não Oh, não Legal Tranquilo, minha mascota, te vou salvar Nanda-lhe de ir a mel, não vou parar Oh, não vou parar Oh, não vou parar Oh, não vou parar Oh, não vou parar O que aconteceu? Oh, não vou parar Jogando todos juntos, nos custa um montão Legal O suelo é lava, arriba rápido O suelo é lava, tem cuidado Oh, não vou parar Oh, não vou parar Oh, não vou parar Tranquilo, minha mascota, te vou salvar Oh, sim Nanda-lhe de ir a mel, não vou parar Oh, não vou parar Oh, não vou parar Hooray Hooray I-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u Ha-ha-ha-ha-ha É a história passear e apareceu Oh, não Palma, palma, palma Tchau, tchau Não, meu caro, não, meu caro Indo muito longe Bip, bip, bip Bip, bip, bip Olha pra aprender Palma, palma, palma Palma, palma, palma Eu estou a passear e apareceu Palma, palma, palma O que aconteceu? Não, meu caro, não, meu caro Indo muito longe Oh, não! Aham! Bop, bop, bop Bop, bop, bop Olha pra aprender Palma, palma, palma Palma, palma, palma Ela estou a passear e apareceu Oh, não! Palma, palma, palma Não, meu caro, não, meu caro Indo muito longe Oh, não! Clim, clim, clim Clim, clim, clim Oh, oh! Oh, não! Olha pra aprender Palma, palma, palma Aham! Palma, palma, palma Aham! Palma, palma, palma Eu estou a passear e apareceu Uh, uh! E aqui? Palma, palma, palma Não, meu caro Não, meu caro Não, meu caro Não, meu caro Indo muito longe Oh, oh! Aham! Aham! Cof, cof, cof Cof, 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 cof Oh, não! Aham! Não! Olha pra aprender Palma, palma, palma Aham! Palma, palma, palma Uma! Aham! 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 Maia e Merry Uau, uau, uau. Desenha Me deliço Uau, 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 desenha Uau, 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 desenha E me dese vintar O que aconteceu? Um desenho vou fazer Que depois vai aparecer Essa era uma surpresa Realmente uma beleza Tum, 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 tum Uau, uau, uau Desenha Mê, dê, isso Uau, uau, uau Desenha Que dê pintar Uau Um desenho vou fazer Que depois vai aparecer Essa era uma surpresa Realmente uma beleza Tum, 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 tum Uau, uau, uau Desenha Mê, dê, isso Uau, uau, uau Desenha Que dê pintar Um desenho vou fazer Que depois vai aparecer Essa era uma surpresa Essa realmente uma beleza Essa realmente uma beleza Tum, 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 tum Uau, uau, uau Desenha Mê, dê, isso Uau, uau, uau Desenhar e bem-vindar Eu tenho uma ideia Um desenho vou fazer Que depois vai aparecer Essa será uma surpresa Realmente é uma beleza Uau, uau, uau Desenhar e bem-vindar Isso, uau, uau, uau Desenhar e bem-vindar Nós gostamos desta praia Está escalarado Mas iremos nos esconder Dos caranguejos irritados Praia esquerda, praia esquerda Corremos praia esquerda Vamos nos esconder Pra direita, pra direita Corremos pra direita Vamos nos esconder Caranguejos nova não se achar Eu tenho uma ideia Nos gostamos desta praia Nos gostamos desta praia Está en sol arredor Mas iremos nos esconder Dos caranguejos irritados Por detrás, por detrás Por detrás nós corremos Vamos nos esconder 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 Nos esconder Nos caranguejos irritados Vamos nos esconder Caranguejos não vão nos achar Nós gostamos desta praia Está o sol narrador Nós veremos nas legais Dos caranguejos irritados Mãe, baby, let's go! Morro! Yippee! Vou pegar meu pet Vou pegar meu pet Lagartó, cadê você? Lagartó, quero ver você Eu gosto muito do meu pet Comigo animado eu quero abraçar É isso que eu farei A madia forte vai pegar meu pet Ele precisa ser te agora Veja quem diguei Mamãe Vou pegar meu pet Vou pegar meu pet Lagartó, cadê você? Lagartó, cadê você? Lagartó, quero ver você Eu gosto muito do meu pet Meu amigo animal eu quero abraçar É isso que eu farei A madia forte vai pegar meu pet Ele precisa ser te agora Veja quem diguei Papai Papai Vou pegar meu pet Vou pegar meu pet Vou pegar meu pet Lagartó, cadê você? Lagartó, cadê você? Lagartó, quero ver você A madia forte lake Qual é isso que eu farei Lagartó, cadê você? Concordo ever Agent inclusive 悪 Meu pé, vou pegar Meu pé, lagartó Cadê você? Lagartó, quero ver você Eu gosto muito do meu pé Meu amigo animal, eu quero abraçar É isso que eu farei A armadilha forte vai pegar meu pé É nem precisa, só que agora veja quem tem Tá um legal passear Bom lugares a encontrar Tão bonito de ser ver Mas a pele as querem morder Papai pra esquerda Mamãe pra esquerda Fia pra esquerda Meu pé pra esquerda Aqui está seguro Somos corajosos É pra celebrar Aqui vamos ficar Tão legal passear Bom lugares a encontrar Tão bonito de ser ver As abelhas querem morder Papai pra direita Papai pra direita Mamãe pra direita Filha pra direita Bebê pra direita Aqui está seguro Somos corajosos É pra celebrar Aqui vamos ficar Tão legal de ser ver Tão legal passear Tão legal passear Bons lugares a encontrar Tão bonito de ser ver Mas as abelhas querem morder Papai pra direita Papai pra direita Papai pra direita Mamãe pra direita Amo bagai pra direita Tão legal passear Tão legal passear Bons lugares a encontrar Tão bonito de ser ver Mas as abelhas querem morder Papai pra direita Mamãe pra direita Fia para baixo, bebê para baixo, aqui está seguro, somos corajosos, eu pra celebrar, aqui vamos ficar. Vamos passear, o tempo está bom, mas há uma coisa, mosquito, e não é bom. Oh mamãe, no, 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 o mosquito me picou, tá passando meu nariz, cosa, cosa, oh, oh, oh. Meu bebezinho, meu cosé, loção vai te ajudar. Vamos passear, o tempo está bom, mas há uma coisa, mosquito, e não é bom. Oh papai, no, 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 o mosquito me picou, tá passando meu nariz, cosa, cosa, oh, oh, oh. Bebezinho, meu cosé, loção vai te ajudar. Vamos passear, o tempo está bom, mas há uma coisa, mosquito, e não é bom. Queridinha, não, 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 o mosquito me picou, tá passando meu juleio, cosa, cosa, oh, oh, oh. Meu querido, meu cosé, loção vai te ajudar. Oh mamãe, no, no, o mosquito me picou, tá passando meu nariz, cosa, oh, 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 oh. Bebezinho, meu cosé, loção vai te ajudar. Vamos passear, o tempo está bom, mas há uma coisa, mosquito, e não é bom. Oh papai, no, 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 o mosquito me picou, tá passando meu dedo, coisa, cosa, oh, oh, oh. Bebezinho, não coça, loção vai te ajudar. Vamos passear, o tempo está bom, mas há uma coisa, mosquito, e não é bom. Bebezinho, não coça, loção vai te ajudar. Corra, corra, além de jantar Corra, corra, bem rápido Corra, corra, é olhar atrás Corra, corra, vá nos entender Oh, bebê, que é isso? É quando uma varinha, oh, oh, oh Faz grandes animais, oh, oh, oh O que está acontecendo? Não, 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 não Corra, corra, bem rápido Corra, corra, olha atrás Corra, corra, vá nos entender Entry, hora de comer Ok Um bebê quer um pet, oh, oh, oh É como uma varinha, oh, oh, oh Faz grandes animais, oh, oh, oh Mas eles são selvagens, não, não, não Corra, corra, fica tão grande Corra, corra, bem rápido Corra, corra, é olhar atrás Corra, corra, vá nos entender Corra, corra, fica tão grande Corra, corra, bem rápido Corra, corra, é olhar atrás Corra, corra, vá nos entender Corra, 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 é olhar atrás Corra, 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 quer um pet, oh, oh, oh É como uma varinha, oh, 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 oh As grandes animais, oh, oh, oh Mas eles são selvagens, não, não, não Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Corra, corra, eu olhei atrás Corra, corra, vamos a fazer Vamos lá! Eu estou a passear e apareceu Oh, não! O que aconteceu? Boa! Palma, palma, palma Não, meu caro, não, meu caro Eu estou aonde Oh, não! Bip, bip, bip Bip, bip, bip Não! Não! Olha, olha pra aprender Aprender palma, palma, palma Uh, uh, uh Palma, palma, palma Uh, 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 uh Eu estou a passear e apareceu What do you want? Farma, palma, palma Uh, uh, uh Oh, uh, uh Uh, 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 uh Tap, 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 tap O que aconteceu? Não! Olha pra aprender Palma, palma, palma Ah! Palma, palma, palma Great! Great! I'm so a passear E apareceu Oh, no! Oh! Palma, palma, palma Woohoo! Yeah! Yahoo! Não me faltaram, não me faltaram E não me doem Oh, não! Palma, palma, palma Palma, palma, palma Ajuda-me! Vamos! Olha pra aprender Palma, palma, palma Palma, palma, palma Yay! Eu estou a sear E apareceu Oh, não! Oh, não! Bip, bip, bip Bip, bip, bip O que aconteceu? Não! Olha pra aprender Palma, palma, palma Aja! Palma, palma, palma Yay! Hum! Hooray! Ah, 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 ah Quem quer nadar, diga sim, sim E mergulhar, diga sim Piscina, graça, sim Toma água, grande e pequeno Vamos nadar, está Muita água no parque Aguante com os Plens, plens, como o tubarão Tem que ir atrás, muita diversão Esse é o aquapark, ei! Quem quer nadar, diga sim Quem quer nadar, diga sim Sim, e mergulhar, diga sim Piscina, grande e pequeno Vamos nadar e pular Muita água, paque Água de cus, plens, plens Como o tubarão Tem piratas, muita diversão Esse é o aquapark, ei! Quem quer nadar, diga sim Quem quer nadar, diga sim Sim, e mergulhar, diga sim Brinquedos grandes e pequenos Vamos nadar e pular Muita água no parque Aguante com os Plens, plens, plens Como o tubarão Tem piratas, muita diversão Esse é o aquapark, ei! Quem quer nadar, diga sim Quem quer nadar, diga sim Sim, e mergulhar, diga sim Cachoeira grande e pequena Vamos nadar e pular Muita água no parque Aguante com os Plens, plens, plens Como o tubarão Tem piratas, muita diversão Esse é o aquapark, ei! Maia tinha um ursinho Uno ursinho Uno ursinho Uno ursinho Maia tinha um ursinho Seu melhor amigo Onde quer que Maia fosse Maia fosse Maia fosse Onde quer que Maia fosse Ursinho também ia Ele se perdeu um dia Não parque, não parque Ele se perdeu um dia Maia ficou triste Ela procurou o urso Procurou o urso O urso Ela procurou o urso Mas nao encontrou Eles procuraram Na piscina Na piscina Na piscina Eles procuraram Na piscina Mas nao encontraram Eles procuraram Ele entre as árvores Entre as árvores Eles procuraram Ela mas nao encontraram A urso se divertia Na onibus Vermelho A urso se divertia Agora estávam perto Eles o esperaram Em um lugar mágico É só esperar Meu urso apareceu Maia tinha um ursinho O ursinho O ursinho Maia tinha um ursinho Seu melhor amigo Onde quer que Maia fosse Maia fosse Maia fosse Onde quer que Maia fosse Ursinho também ia